E aqui o intervalo é rapidinho e estamos de volta destacando a segunda partida que aconteceu no sábado entre a equipe da Vivo Construções e a equipe do Ajax de Nero. A Vivo que veio com grandes novidades aí, trouxe um grande batom e trouxe também o orelha. Duas grandes, sem dizer né, o goleiro aí, o Eric, que é a sensação, marcou dois gols do goleirácio Eric. Vamos acompanhar essa brilhante vitória da Vivo, que já está classificada, a Vivo já se garantiu na próxima fase com três vitórias na competição. A equipe do nosso amigo Neto, nosso amigo Neto, olha gente, uma equipe raçuda que assustou, amedrontou a Vivo. A Vivo venceu, mas não convenceu. A equipe de Neto, se tivesse realmente se reforçado no início da competição, poderia mudar a história. Na reta final, a equipe fez grandes investimentos, apesar de não ter conseguido nenhuma vitória, mas valeu pela garra e pela força desses atletas que vieram de fora aí, que se sentiram realmente em casa e felizes no grupo daquele, pelo amor de Deus. Vamos acompanhar, acompanhar essa brilhante vitória da Vivo, que se garantiu aí na próxima fase da décima Copa Futsal. Retirola Dance, sempre aqui na tela da Supapos Box. Mas a Copé, como foi? Décima Copa Futsal Retirola Dance. No sábado, pela sexta rodada, Vivo e Ajax se enfrentaram. As equipes em situações diferentes. O Ajax buscava um milagre, uma possível classificação. Já Vivo queria fazer as pazes com a torcida. E começou bem. Ivanjo quase abriu o marcador. Jazz deu troco para o Ajax. E Eric salvou com o pé. Batou risco de longe. Tele fez a primeira defesa. Vai anotando o nome desse goleiro aí, Tele. Aí começou o susto. Dudu girou. E de perna esquerda, fez 1x0 para o Ajax. Isso mesmo, Dudu. 10 na camisa. Olha só o cara aí. Que girada. Fazendo o primeiro gol do Ajax. A gente vem rever. E o susto continuou. O goleiro Tele abandonou a cozinha. Mas o Hilton girou. E de perna direita. Acredite se quiser. Ajax 2x0 para cima da Vivo. O direita abstração do chuteiro e tudo. Aí o grande Presley bateu palma e fez festa. Estava ganhando aposta aí no Doutor Júnior. Olha só o golaço do Hilton. Aí não teve outro. O David se preparou para entrar. Porque o bicho estava pegando. E a coisa começou a dar certo. Toque de bola. E o ureia. E empurrou para as redes para diminuir o placar. Festa da garotada. A Vivo fazia o primeiro gol. Agora preste atenção nesse lance. Porque vocês verão uma cena cinematográfica do goleiro Eric. O que é isso gente? O leão? O tigre? Não. O incrível Hulk. Parece que a atuação do Eric deu certo. E a Vivo foi para cima. E batou por pouco. Se não fosse a grande defesa de Tele. E o primeiro tempo ficou assim com vitória parcial. A Ajax Pocinho 2. Vivo 1. Veio o segundo tempo. E mesmo o placar indicando 2 a 1 para a equipe do Ajax. Vangelo começou a fazer essa gracinha para alegrar os torcedores. Mas a jogada dele. Toque para o David. Acabou e nada. Mais uma jogada cinematográfica. Dessa vez o veterano Jazz ajeitou. E mandou um chumbo grosso que acertou travessão. Olha só. O Jazz. O fogo não era o terceiro. Era o dia da jogada cinematográfica. Dessa vez. Olha só o que o batom tentou. E o Tele. Como o que gente? Como o Grito Tazan. Fez essa grande defesa. Como tudo estava acontecendo de forma cinematográfica. O goleiro Eric acertou essa pancada. Um golaço com direito novamente. Aquela tradicional cena dele. De volta o incrível Hulk. Dois a dois no placar. Batou. Fez jogada. Ajeitou e... Vanjo. E empurrou o Brasedes para virar o jogo. Três a dois para Vivo Construções. Mais uma jogada do goleiro Tele. Eric na jogada. E agora o técnico Julinho vai fazer o quê? Pegou a bola aí. Jogou para quê? Eu não entendi nada. Aí o Neto devorou. Foi ele que jogou. Jogou para o quê, rapaz? Aí eu pensei que a bola não dava jogo. O sedor indicou. Foi ele mesmo, seu juiz. Olha o Ricardo aí. Estava valendo tudo. Tele abandonou a cozinha. Perdi tudo. Caiu. E na hora tentou evitar. Já foi, né? Devoraram o Tele. A bola pegou na mão dele. E aí já viu, né? Expulsão. Me entendi, papai. E aí depois disso ficou fácil demais. Toque para cá. Toque para lá. Apenas com três jogadores. E batom para o deitor de bico. É a primeira bola que o goleiro Geo viu no fundo das redes. Mais um gol da Vivo Construções. Batom de longe acertou a pancada. Essa pegou no posto. O goleiro nem viu. Tem replay? Tem sim, olha só. O goleiro Geo tordoado. Tentou sair com a bola e acabou o campo. Novamente o goleiro... E queria dizer que estava vivo no jogo. E depois desse chute, Paulo aproveitou o rebote para fazer o terceiro. Ainda com chance. Olha só. Chute aí do Dudu. Na sobra, Paulo. Três vigentes. Aí vem mais uma jogada cinematográfica. O jogo parou? Parado? Não. O jogo continuou. E Dudu acertou esse chutão. E a bola entrou. Olha só a reclamação. O Ismael chega. Era o que também chega. O que é que o árbitro vai dar? Todo mundo alegando que o jogo tinha parado. O jogador aproveitou ali para mandar aquele chute. O cara até reclamou. A bola não foi gol. A bola estava parada. Olha só o tributo ali. O árbitro sozinho no meio. E no final acabou tendo o gol. O Neto mandou dizer. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Mas de repente apareceu o homem da mala. É o Jajal. O que significa? Me entendo, babá. É, significa que aproveitou o Eric. De esquerda empurrou para as redes. Mais uma vez o Tazan, gente. Graças ao homem da mala. O Jajal. O replay. E mais uma vez. De volta o incrível Hulk. E o Leia fechou o caixão. Que pancada, gente. Um golaço. A câmera até deu defeito. Olha só o feriu. Deu aquela paradinha. Mas foi gol. Depois disso, não aconteceu mais nada. Vitória da Vivo. 7x4. Terceira vitória na competição. Vaga já garantida na semi. E a equipe do Ajax amaga a quarta derrota seguida. Até agora não venceu. E será que o regulamento da Supapa Esporte diz A equipe que perde quatro jogos tem direito a música? Nesse caso, o Neto tem direito a duas músicas.